Olá você de Votuporanga Região, você que quer aprender uma nova profissão para colocar no currículo ou para abrir o seu próprio negócio e aumentar sua renda, está aberta uma nova edição para os cursos profissionalizantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga e Global. Gente, são cursos de manutenção em smartphones celulares, tem curso de barbeiro profissional, também mecânica de carros, mecânica de motos e auxiliar administrativo e financeiro. Qualquer um desses cursos o interessado paga apenas R$ 59,99 mensais. São cursos presenciais com aulas práticas e certificado e pode participar qualquer pessoa acima de 14 anos de idade, sendo ou não sócio do sindicato, as vagas são limitadas. Clica no botão aqui embaixo do WhatsApp que eu vou te mandar todas as informações para você vir participar com a gente.